Vamos supor que um ovo de águia por acidente caísse dentro de um galinheiro O que vai acontecer é que a galinha vai chocar aquele ovo junto com os ovos que ela vai estar chocando ali no galinheiro E vai chegar um determinado momento que vão nascer os pintinhos e vai nascer a pequena águia Aquela galinha vai cuidar daquela águia como se fosse o filho dela realmente, na cabeça da galinha é o filho dela Ela vai ensinar como ciscar, como comer minhoca, como comer barata, como comer resto de comida Ela vai ensinar tudo, tudo que uma galinha precisa saber para ser uma galinha bem sucedida Muito bem, essa águia que vai nascer ali no galinheiro e galinheiro não tem espelho Ou seja, ela nunca vai se dar conta que ela é diferente dos outros Ela vai achar que ela é exatamente igual aos outros pintinhos E ela vai crescer com os pintinhos, vai aprender a rotina de um pintinho, de uma galinha Ela vai ciscar, ela vai ficar só no galinheiro, só naqueles limites do terreiro Ela certamente não vai voar Ela certamente vai achar que ela é uma galinha ao invés de ser uma águia Agora a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte Ela é uma águia ou ela é uma galinha? Ela é uma águia A grande questão é que ela não sabe que é uma águia E além de não saber que ela é uma águia, ela adquiriu hábitos de galinha Ela é protegida pelo sistema do galinheiro Porque afinal de contas o galinheiro, quem está dentro do terreiro, tem comida garantida Não corre riscos, não precisa caçar Ela tem a sua sobrevivência dentro do galinheiro garantido Ainda que no final vá para a panela Muito bem, essa águia, em algum momento da vida dela Provavelmente quando ela olha para o céu e eventualmente veja alguma águia voando É possível que lá no fundo dentro dela ela olhe para aquela águia e sinta uma atração Porque ela sabe que lá no fundo alguma coisa está errada dentro dela Porque de fato ela é uma águia, ela não é uma galinha Essa história fala muito de nossa identidade De quem nós somos O que nós somos não depende do sistema O que nós somos não depende do que nós temos Mesmo considerando que a sociedade vai te dar mais valor E talvez me dê muito mais valor hoje pelo que tudo que eu conquistei Do que naquela época que eu estava lá andando de trem Mas a grande verdade é que lá, quando eu estava dentro do trem Cheio, indo para trabalhar, eu já era uma águia Eu já tinha minha identidade O meu valor sempre foi o mesmo Não mudou absolutamente nada Da mesma maneira, o teu valor não muda absolutamente nada A grande questão é o que você quer ser Se você quer ser uma águia ou se você quer ser uma galinha Essa autoestima é fundamental para você se destacar Ela é fundamental para você não ser mais um na multidão A nossa forma de ser influencia nos nossos resultados financeiros O que nós realizamos é consequência de todos os valores que nós temos dentro de nós Quais são suas referências? Suas referências estão no chão, o galinha Ou suas referências estão lá em cima voando? O tempo só anda para frente O relógio só anda para frente O tempo que passou é o tempo que ficou para trás Por isso a gente não pode perder tempo E tem que utilizar esse tempo com criatividade O tempo não volta nunca mais No que a gente vai investir a moeda mais preciosa do mundo Que é o nosso tempo Muita gente nesse exato momento Pagariam bilhões, talvez trilhões Para ter um segundo a mais E você quer saber? Todo mundo aqui não tem apenas um segundo A gente tem anos pela frente A vida é uma só e o tempo não volta O tempo é muito valioso, sabe por quê? Porque imagina o homem mais rico do mundo Está em câncer, estado terminal Quanto de dinheiro você acha que ele pagaria Por ter mais 5 anos de vida? Todo o dinheiro do mundo Mas você quer saber? Todo o dinheiro do mundo não compra nem um dia sequer a mais Se todo o dinheiro do mundo não compra um dia sequer a mais Por que a gente nem vende? A gente dá o nosso tempo A gente entrega de uma ombrejada Para pessoas, para coisas Para situações que não merecem um segundo do nosso tempo Eu vou ver esse filme? É sério mesmo que eu vou ver 7 temporadas dessa série? Essa série vai me tornar alguém melhor mesmo? É sério? Essa série vai me tornar um homem melhor? Ou essa série vai me incentivar Trair meus amigos Trair minha esposa Sou uma pessoa de menos caráter? Então é sério que eu vou Mano, imagina Uma série tem 50 minutos Tem série que cada temporada tem 14 episódios E tem série que tem 8 temporadas de 14 episódios Faz a conta Cara, você perdeu a full ali uns 3 meses Sem dormir Você simplesmente riscou do seu calendário assim ó Peraí, deixa eu ver Qual que eu vou abrir mão? Não, eu não quero ter vivido agosto Nem setembro e nem outubro Ranca da minha vida isso aí E depois quando chega lá no final Você fala Eu queria ter mais uma semana Mas você teve Você teve, bro Mas você rasgou Saiba que hoje É o minuto zero Da nova vida O tempo Não dá pra escolher De frente pra trás, né? Mas a gente pode escolher de trás pra frente Não dá pra escolher viver o minuto zero No minuto final Não tem como Quando chegar no minuto final Já era Acabou Pá não, vamos fazer mais um pouquinho Esse timer de novo Só que no timer da vida não é assim, cara Quando o ponteiro aponta ali Cabou Não tem mais Vou voltar Não, não dá pra voltar Esse tem que ser o nosso foco diário Quando a gente abrir o olho Essa tem que ser a primeira pergunta Onde eu vou investir o meu tempo? Se você comprar na segunda-feira Uma viagem de volta ao mundo Pra daqui um mês Eu lhe garanto que a segunda-feira Já começa a ficar mais interessante Faltam 30 dias 29, 28, 27, 26, 25 Pra viagem Jovens, por favor, me escutem Se você tem metas pro futuro O seu presente fica mais interessante Porque você vai viajar daqui 30 dias Daqui 29, daqui 28 Se você não tem perspectiva de futuro Aí a droga te domina Todo drogado que eu conheci Que eu tratei Que eu cuidei como médico Todo drogado Perdeu a perspectiva do futuro Ele não tem a noção do amanhã Ele acha que só existe hoje Quem só acha que existe hoje Não vai se preocupar O que a cocaína, a maconha, a heroína Vai fazer no corpo Porque perdeu a perspectiva de futuro O seu futuro É uma possibilidade E ele é desconhecido Até que você decida qual que ele vai ser E eu sugiro que você se concentre lá No futuro Porque é lá que você vai passar o resto da sua vida Só por isso Faz parte da natureza do espírito humano Evoluir Era uma vez Um escritor Que morava A beira-mar Ele tinha por costume Caminhar na praia de manhã E a tarde e a noite Ele escrevia Uma manhã Ele estava caminhando na praia E de longe Ele avistou Um jovem que dançava na areia Aquilo despertou a curiosidade dele E ele se aproximou Quando ele se aproximou Ele percebeu que o jovem não dançava O jovem estava jogando coisas no oceano E ele perguntou O que você está fazendo E o jovem respondeu A maré está baixa O sol está quente Essas estrelas do mar Estão morrendo Desidratadas na areia Eu estou jogando-as De volta Ao oceano Meu jovem Diz o escritor Será que você não entende Que existe Centenas de quilômetros De praia Centenas de milhares De estrelas do mar Na areia Você jogar uma ou outra De volta ao oceano Não vai fazer diferença nenhuma O jovem foi lá Pegou uma estrela do mar Jogou no mar Olhou para o escritor E disse Para essa Eu fiz diferença Posso lhe dizer uma coisa Tudo vale a pena Quando a alma não é pequena Já dizia Eu não peço o outro